Tocadinha tá apagado o número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Tocadinha tá tomaturas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Por que adianta apagar meu número da gente E aí vai ver que era feliz e não sabia E aí vai ver que era feliz e não sabia